Fuiabá, no mês de outubro do ano de 2017 Hoje a banda universitária de Fuiabá Sob a regência do maestro João Dari Souza Está se apresentando no CPA 4 Completamente integrada com as festividades Em comemoração ao aniversário da nossa amada Fuiabá Saber Rumo aos seus 300 anos Música Música